A Prefeitura Municipal de São Cristóvão, por meio da Secretaria Municipal de Educação, assinou o contrato com a Sebrasp para a realização de concurso público na cidade. O concurso abrirá vagas para professores do município, possibilitando a entrada de mais profissionais capacitados em nossas salas de aula. Essa é uma alegria, um momento de muita alegria para São Cristóvão. Essa é uma tarefa que o prefeito nos confiou desde o dia que chegamos aqui, que é oxigenar o quadro. Nós não temos um concurso, salvo engano, desde 2001 ou 2002. Isso é um lapso de cerca de 18 anos. Em primeiro lugar é valorizar essa parceria com a Prefeitura de São Cristóvão, dizer que o Sebrasp tem uma enorme experiência em avaliação e a gente tem um enorme prazer e a responsabilidade de colocar isso à disposição da Prefeitura de São Cristóvão. Com a realização desse concurso público, São Cristóvão dá mais um passo para o desenvolvimento na educação, abrindo mais vagas para professores que irão suprir a demanda dentro das nossas escolas. Quero dividir com vocês essa alegria que tenho hoje, a alegria de anunciar para Sergipe que o município de São Cristóvão está realizando depois de 18 anos. 18 anos é o reato que nos separa entre a realização do último concurso aqui e esse concurso. Com esse grande avanço agora da educação do município, nós vamos evidentemente colocar em prática todos os sonhos que nós tínhamos na educação. A gente não vê no estado de Sergipe, eu nunca vi um concurso para o magistério sendo organizado aqui em Sergipe pelo SESP. Então isso, para o universo concurseiro e em especial para a educação, é um momento de celebração. O que é que, quando você quer ver o nosso grupo, o nosso grupo no está na educação do município, Obrigado.